Tua promessa não falha Senhor, tens planos pra mim Se retiras-me da terra em que acomodado estou Formas o meu coração pra fazer de mim uma nação Tua promessa não falha Senhor, tens planos pra mim Se retiras-me da terra em que acomodado estou Formas o meu coração pra fazer de mim uma nação Nação de profecia Nação de avivamento Nação de sacerdotes Povo santo e adorador Nação que se consagra Toda ao teu coração Pra fazer tua vontade Senhor Pra viver seguindo a tua direção Tua promessa não falha Senhor, tens planos pra mim Se retiras-me da terra em que acomodado estou Formas o meu coração pra fazer de mim uma nação Solas o meu coração Oh Não confessa nãoわ Eu sou o meu coração E eu sou o seu coração Música Se retira-me da terra em que Studies Nação de profecia, nação de avivamento, nação de sacerdotes, povo santo e adorador. Nação que se consagra, toda o teu coração, pra fazer tua vontade, Senhor. Pra viver seguindo a tua direção, nação de profecia, nação de avivamento, nação de sacerdotes, povo santo e adorador. Nação que se consagra, toda o teu coração, pra fazer tua vontade, Senhor. Pra viver seguindo a tua direção. Pra viver seguindo a tua direção.